O jitão tô querendo ver copo Eu tô na dúvida Só pelo vídeo já dava pra saber quem é né Espadrão da Brigadeira bebê Pra que esse fosso amor mãe? Pra que? Lá de disso E vem assim ó Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei Me entreguei Meu coração foi desmático Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Obrigado Diretamente de ver se é assim Esquadrão Aê Mr. K É tiro de bumbum Pra todo lado Elas estão enlouquecendo Papai Esquadrão da bregadeira Novinha Preparem-se Preparem-se novinha Que o esquadrão chegou Quando o general mandar Vocês dizem sim, senhor Empina o bumbum Mantenha a posição Aponta pra inimiga Que é guerra de rabitão O rapitão da loura vai atirar Desce-tra-sarritra Sobe-tra O-tra-tra-tra A morena começa a disparar Desce-tra-sarritra Sobe-tra O-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra A ruiva começou a jogar Desce-tra-sarritra Sobe-tra O-tra-tra-tra O general escolhe aquela lá Traz-braca Vou pegar Pode-pá O-tra-tra-tra O rapitão da loura vai atirar Desce-tra-sarritra Sobe-tra O-tra-tra-tra A morena começa a disparar Desce-tra-sarritra Sobe-tra O-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra A ruiva começou a jogar Desce-tra-sarritra O-tra-tra-tra O general escolhe aquela lá Vem pra cá Vou pegar Pode-bota pra fuder Esquadrão da bregadeira Bate continência Pro seu general Bebê Aluquejo é pra dos olhos Tamo junto, pai É para a novinha Que o esquadrão chegou Quando o general mandar Vocês dizem sim, senhor Empina o bumbum Mantém a posição Aponta pra inimiga Que é guerra de rabitão O-tra-tra-tra O-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Mr. K, como sempre, destruindo tudo, papai Especial 2018, aloquei G Produções É VCA City Esquadrão da Bregadeira, o General dos Paredões Aê, Mr., cê tá ligado aquelas minas cheias de papão trocado Diz que ama os maloca, já chega jogaram, já chega rebolaram Tem que mostrar pra nós como se faz, bebê, ó O Vem Delícia, Vem Gostosa, chegou tua hora Vem Delícia, Vem Gostosa, libera O Vem Delícia, Vem Gostosa, chegou tua hora Vem Delícia, Vem Gostosa, libera É tipo ciderela e o sapato de cristal Encaixar, encaixar, encaixar bem na moral É tipo ciderela e o sapato de cristal Encaixar, encaixar, encaixar bem na moral E joga, 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 joga nos maloca Agora joga, joga, joga nos maloca O Vem Delícia, Vem Gostosa, chegou tua hora Vem Delícia, Vem Gostosa, libera Vem delícia, vem gostosa Chega tua hora, vem delícia, vem gostosa Libera, é tipo siderele, um sapato de cristal Encaixar, encaixar, encaixar bem na moral É tipo siderele, um sapato de cristal Encaixar, encaixar, encaixar bem na moral Joga, 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 joga nos maloca Bora, joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Bora, joga, 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 joga nos maloca Bancorra de santinha pro cara errado, bebê Espadrão da brigadeira novinha Em nome de QG Produções Vê se assiste no comando Aí QG, cê tá ligado? Que escama só de peixe, né pai? Pode deixar chamar o probleminha Pode deixar lotar o direct Porque eu vou botar Vou botar bem devagar pra não machucar Vem comigo assim, ó Chama as novinha pra preparação Chama as mulheres pra preparação Chama as meninas pra preparação Chama as novinha pra preparação Bota a mão no paredão Vem jogar, vem jogar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar devagar pra não machucar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Chama as meninas pra preparação, chama as mulheres pra preparação Chama as neguinhas pra preparação, chama as novinhas pra preparação Bota a mão no paredão, bota a mão no paredão, bota a mão no paredão Vem botar, vem botar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Devagar pra não machucar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, bem devagar pra não machucar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, devagar pra não machucar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar daquele jeito, pai O general dos paridões não brinque em serviço Especial 2018 Em nome de QG Produções 779-88-48-1510 Vê se assiste no comando Vou botar bem devagar Esquadrão da bregadeira novinha Bate condilência pro seu general que eu voltei MK Estúdio E respeita essa novinha porque ela embrasa tudo Tomar uísque e tequila de candudo Chegar no baile já tá pronta pra missão Sarada se disse especialista na agressão Jogando o rabetão no paredão Jogando o rabetão no paredão O rabetão, o rabetão, o rabetão O rabetão, o rabetão, o rabetão no paredão O rabetão, o rabetão, o rabetão O rabetão, o rabetão, o rabetão no paredão O rabetão, o rabetão, o rabetão Que delícia, bebê! O rabetão, o rabetão, o rabetão no paredão O rabetão, o rabetão, o rabetão no paredão Rabetão no paredão, rabetão no chão, ao som do esquadrão Se ligou bebê, 2018 vem com tudo, MK Estúdio Respeita essa novinha porque ela embraza tudo Toma uísque e tequila de canudo Chega no baile já tá pronta pra missão Sarra da sinistro especialista na agressão Jogando o rabetão no paredão Jogando o rabetão no paredão O rabetão, o rabetão, o rabetão no paredão O rabetão no paredão O rabetão, o rabetão, o rabetão no paredão O rabetão, olha o ragamiste O rabetão, o rabetão, o rabetão no paredão O rabetão, vem que vem, vem que vem O rabitão, o rabitão, o rabitão no paridão, o rabitão Pode só ir lá beber Esquadrão da Bregadeira, o General dos Paredões Esquadrão da Bregadeira O General dos Paredões